Pessoal, olha só, eu tô aqui na tela do meu computador pra mostrar pra vocês o Cuponomia. O que é o Cuponomia? É um site de cashback, tá? Que dá desconto em lojas online e você recebe uma parte do seu dinheiro de volta comprando nas lojas parceiras. Então, tem mais de 2 mil lojas no Cuponomia. Tem a Shopee, que é a principal, que eu mais compro. Shopee, eu compro muito, ganho bastante desconto e dinheiro. Olha só, eu já tô com o meu saldo aqui, ó, de R$60,00 pra sacar e R$2.390,00 pendentes, tá? Então, se você quer ganhar dinheiro e comprar com desconto nas suas lojas online, como, por exemplo, a Shopee, é só clicar no primeiro link da descrição que você já vai começar com R$5,00 de graça, beleza? Então, é isso aí, valeu! Nesse vídeo, eu vou te mostrar e te ensinar a comprar celular na Banggood com segurança. Vídeo atualizado pra vocês em 2021. Então, você vai aprender a comprar um celular com segurança, escolher o melhor modelo, qual a maneira mais correta de você comprar pra que chegue mais rápido também pra você. Então, todas essas informações estão nesse vídeo e você vai aprender de uma vez por todas a comprar celular com muita segurança na Banggood. Então, se esse vídeo te interessa, fique, por favor, comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Fala, galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, pessoal, vou te mostrar como é que você faz para fazer uma compra segura na Banggood, né? Comprar um celular com segurança. Então, eu vou, pessoal, para a tela do meu computador, sem muita enrolação, te mostrar o passo a passo do que você precisa fazer. Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top, beleza? Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Banggood. Lembrando, pessoal, que a Banggood também tem aplicativo no celular. Então, você consegue acessar tanto no celular, quanto no seu computador, notebook, pelo site oficial br.banggood.com, beleza? Então, como é que você faz, pessoal, para estar comprando um celular com segurança na Banggood? A primeira coisa, pessoal, que eu recomendo que você faça, é, se você está acessando, por exemplo, no celular ou está pelo computador, você vai na aba de categorias, aqui, categorias, para mim, no computador é aqui, tá? No celular também tem a aba de categorias, você seleciona telefone e acessórios. E aqui, pessoal, você consegue escolher o modelo, tá? Do seu celular. Tem Xiaomi, OnePlus, Aqui tem algumas outras marcas que você pode escolher também, tá bom? Aqui, Xiaomi One Plus, Huawei, o telefone, o midi, Dodge, Blitzwolf, The Blaze, tem outras marcas também. Mas em questão, pessoal, hoje eu superei você queira comprar um Xiaomi, né? Então, eu vou telefone, categorias, né? Telefones e acessórios ou clico em Xiaomi, beleza? Ou se você quer comprar outro modelo, você escolhe, beleza? Então, pessoal, como é que você faz para estar fazendo uma compra com segurança aqui na Banggood, você quer comprar, né, um celular? Lembrando, pessoal, que a Banggood só vende produto original, eles não trabalham com falsificações, réplicas e tudo mais. Na Banggood apenas vendem produtos 100% originais, beleza? Então, o que você pode fazer aqui, pessoal? Suponhamos que eu queira comprar um desses smartphones aqui. Tem o Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Mi 11 Lite, tá? O que eu recomendo que você faça, pessoal? Aqui tem o Xiaomi Redmi Note 10 Pro. É um modelo muito top que está vendendo bastante. Então, suponhamos que eu queira comprar esse aqui. Eu vou clicar em cima, tá? Como é que eu sei, pessoal, que esse celular aqui vale ou não a pena comprar? Como é que eu faço uma compra com segurança? Primeira coisa, pessoal, veja se o produto está sendo vendido. Tem produtos na Banggood que não tem venda. Por exemplo, não tem ninguém que comprou ainda. Não recomendo que você compre. Eu recomendo que você compre, para não se arrepender depois, pessoal, que você compre produtos bem avaliados, que sejam bem vendidos, ok? Então, suponhamos que eu cliquei nesse Xiaomi Redmi Note 10 Pro, versão global. Com 6GB de RAM, 128GB de memória. Tem 100 megapixels de câmera aqui, muito top, tá? Então, você vê aqui, pessoal, que tem 284 comentários referentes a esse smartphone. O que pode acontecer aqui, pessoal? Tem outros celulares que não tem aqui, por exemplo, esse daqui. Não tem nenhum comentário, nada. Não recomendo que você compre. Compre apenas de produtos que sejam bem avaliados. Por exemplo, esse daqui. Vou clicar, pessoal, aqui nos comentários em cima. 284 comentários. Quase 384 comentários. Vou clicar em cima. E aqui, pessoal, eu consigo ter uma noção de como é que chega o smartphone, se ele é bom, se vale a pena. Porque as pessoas que já compraram esse celular, elas vão avaliar o produto, vão até tirar foto, como você pode ver aqui. Tem várias fotos aqui, pessoal, como é que chegou. E vendo essas fotos, pessoal, você já sabe que é de confiança, está comprando aqui na Banggood um celular. Que chega tudo certinho, que é top. Você pode ver aqui, pessoal, olha só. O pessoal avaliando os smartphones. Onde tem a bandeirinha do país, BR Brasil. Olha só aqui, avaliação do pessoal, tirando foto. Realmente é muito ótimo aparelho. Olha só, pessoal, chegou em 21 dias. Olha que rápido, pouco mais de duas semanas. Chegou em 21 dias, sendo que o prazo era para 18 de setembro. Veio tudo correto e muito bem embalado. Com um adaptador de brinde e um tipo de tomada dos Estados Unidos. Infelizmente, eu tinha pego o seguro tarifário, mas não fui taxado pela alfândega. Então, não tive reembolso. Ele é super lindo. Olha que bacana, pessoal. Ótimo celular. Fiz o pedido do dia 17, chegou no dia 21. Ficou dia 10. Para quem? O Brasil paga a taxa e veio embalado como o seu fone. Veio com uma película de plástico também. Taxa 266. Então, pagou 266 reais de taxa. Mas, pessoal, não se preocupe. Eu gravei um vídeo aqui no meu canal. Fiz tirando três truques de como é que você faz para não ser taxado na Banggood. Então, você não precisa pagar a taxa da Banggood, pessoal. Se você seguiu passo a passo, que eu te mostrei em alguns vídeos anteriores aqui que eu gravei no canal. Então, para você comprar, pessoal, um celular com segurança na Banggood, é muito bom você se basear nos comentários de outras pessoas. Para você ver se é o celular que você quer, se vale a pena para você. Olha, conforme o anúncio, lindo celular. Esse aqui já é outro modelo. Olha que bonito, pessoal. Top! Chegou certinho, antes do prazo. Olha que bacana, pessoal. Chegando perfeitamente para o pessoal aqui. Então, você vê, pessoal, que Banggood é um site 100% seguro, 100% confiável. Vale mesmo a pena estar comprando, tá? Recomendo demais. Então, pessoal, eu acho que esse aqui é o vídeo. Não tem mais muito o que falar. Você consegue perfeitamente estar comprando um celular com segurança na Banggood. Seguindo o passo a passo que eu estou te passando nesse vídeo. Veja os comentários. Veja se o produto está sendo bem vendido. E aí sim, você pode ter certeza em comprar o produto que vai chegar para você perfeitamente. Beleza? Não se esqueça, pessoal, de assistir o vídeo aqui no canal que eu gravei. Te ensinando a como não ser taxado na Banggood. Se eu não me lembrar, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu vídeo. Para você acessar e descobrir como é que você faz para não pagar taxa de importação na Banggood. Então, dá um like, pessoal. Espero muito que você tenha gostado. Tamo junto, valeu. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.